Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou demonstrar como utilizar o make para fazer a instalação de binários no Linux. Mas lógico que eu não vou só ensinar a executar o make e o make install. Eu vou ensinar você também a fazer um pacote para poder executar ele com o make e o make install. Ou seja, nós vamos além do padrão que se ensina por aí. Mas antes vamos para uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, trazendo o que é de melhor para você. Pegue aqui essa URL e coloque lá no grupo da sua faculdade, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Ajude o canal, ok? Bom, vamos lá. Então, nós temos quatro formas de instalar programas em um Linux. A primeira é simplesmente, você já baixa o compilado e coloca onde você quiser. Seria o Portable. Vamos colocar assim. Você instala onde? Onde você quiser. Exemplo, Eclipse é assim. Você faz download do Eclipse, descompacta igual lá. Coloca ele onde você quiser e executa o binário do Eclipse. Isso aí é básico. Agora, quais são as outras formas de fazer? As outras três formas de fazer, a primeira e mais complicadinha é utilizando o make e o install. Nós vamos aqui utilizar e eu vou demonstrar como fazer um pacote com o makefile e depois como utilizar o make e o make install para fazer a instalação. Isso é o que eu vou ensinar hoje. Ainda existem outras duas possibilidades. Utilizando o dpkg, que eu vou ensinar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer um pacote .deb e como utilizar o dpkg para instalar. E lá no último vídeo eu vou ensinar a utilizar o apt. Vou falar muito sobre source list. Bom, você deve seguir o material que vai estar aí na descrição do vídeo. O material é gratuito. Não tem que colocar e-mail em lugar nenhum. É só entrar e acessar o material, né? Tem muito material por aí que você tem que colocar e-mail e ficar se cadastrando. Aqui não. Google Docs, tá? Você vai encontrar o capítulo. Hoje é o capítulo 8. Mas esses números podem mudar, tá? Eu posso sair adicionando novos capítulos aí. Naturalmente, né? Será diferente. Então, você tem que seguir a playlist no canal e o livro. E o livro, ok? Bom, aqui eu tenho aqui, por exemplo, o 8.2 utilizando o make install, tá? Como fazer, o que são dependências. Agora eu vou explicar com detalhes como utilizar este recurso. Estou aqui agora em um Linux terminal, tá? Um Debian. Primeira coisa que eu tenho que fazer. sudo apt install g++ traço i, y, tá? Pronto. No caso, eu tenho todas as dependências. Já está tudo instalado bonitinho. Depois, sudo apt install build essential traço y, tá? Também já tenho todas as dependências. Então, você tem que fazer a instalação desses dois pacotes aí. E todas as suas dependências utilizando o apt. Justo o apt que eu vou ensinar lá na frente, né? É a forma, apt é a forma mais simples, tá? Mas, beleza. Mas, para você entender o que é o apt, você tem que entender o que é pacotes. Para você entender o que é pacotes, você tem que fazer o seu próprio pacote. Entendeu? Por isso aqui, nós vamos compilar esse negócio aqui. Nós vamos compilar isso aqui em C++ agora. Vamos aprender a fazer, tá? Clear. Veja que eu estou no diretório do usuário da máquina. Usuário corrente. Vamos começar criando os diretórios que vamos utilizar nesta prática. Vou criar aqui o diretório mkdir dbhello-0.2. Vou criar esse diretório aqui, dbhello-0.2. Enter. E dentro deste diretório, eu vou criar o src. Poderia ter colocado assim e utilizado o parâmetro traço p, que ele criaria em cascata. Mas eu quis mostrar, né? Utilizando o mkdir aqui duas vezes. Tudo bem? Então, se você executar o comando tree no deb, você vai ver, então, que o deb tem um diretório src lá dentro. Legal? Beleza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira coisa, criar dentro de src um código incc, ou seja, o mais básico de todos. Print, hello, estou aqui, ok? Então, vamos lá. Nano, deb, src, vou chamar ele de hello.c, tá? Será o nome do arquivo. Então, não se assuste com c, c++, tá? A primeira barreira, assim, do cara, ele ouve assim, c, c++, ele treme as pernas. Não. Muito simples, cara. Nós vamos trabalhar aqui com uma forma não orientada a objetos a princípio. Então, é tão simples. Include stdio.h. É uma biblioteca que está dentro de importes, tá? Desculpe, dos includes do sistema operacional. Vamos puxar ela aqui. Ela será utilizada para executar o printf. Só. Int main. Vocês sabem que o main retorna o número inteiro. Zero, sucesso. Qualquer número de frente de zero, falha, tá? Por padrão, tá? Printf. Printf, tá? Hello, né? Visite. Visite. H-T-T-P-S, dois pontos, barra, barra, www.youtube.com.com, barra, user, iEd online. Visite lá o iEd online, né? Aí está nesse caminho, né? Tranquilo? Fechei a aspa dupla. Tudo ok. Ele fica assim, azulzinho mesmo, tá? Return. Zero. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui. Na verdade, eu vou colocar duas quebras de linha para ficar mais bonito, tá? Duas quebras de linha para ficar mais bonito. Isso aqui já está muito bonito. Olha que coisa magnífica. Ctrl-X, Y, salva, ok. Muito simples, tá? Tree. Veja que eu tenho agora o hello.c dentro de src. O que eu preciso agora? Agora, eu preciso de criar um arquivo chamado makefile, tá? Esse arquivo makefile será utilizado pelo make para poder ou construir, ou apagar, ou instalar. Nós vamos criar os alvos. Chamamos isso de alvos, tá? Beleza. Vamos criar um makefile, então. Nano. Tab hello. Makefile. Maiúsculo mesmo, tá? Makefile. Com M maiúsculo mesmo. Enter. Estranho, né? Bom. Vou criar aqui uma variável chamada prefixo, que será o diretório que nós vamos instalar, né? O nosso binário dentro do Linux. Então, prefixo igual usr local. Então, eu vou colocar o binário que nós vamos compilar dentro de local, tá? É o srlocal. Vamos lá. Eu vou criar agora os alvos. O alvo alvo al, ele sempre é executado ali, quando não se passam os argumentos no make. Eu vou ensinar para vocês o que é isso. Ok. Agora eu vou utilizar, vou criar o src hello. Esse alvo, esse alvo, eu vou utilizar ele só para compilar, tá? Vou utilizar ele só para compilar. Eu preciso de uma dependência. Ou seja, para compilar o arquivo hello.c, eu tenho que ter ele. Então, src hello.c, tá? Então, eu dei um tab, tá? Então, o src hello, dois pontos, precisa do arquivo src hello.c. Poderia ter chamado aquele alvo que está em azul ali de qualquer outra coisa, tá? Beleza. Agora, então, vamos fazer aqui este script de compilação. Arroba, eixo. Esse arroba na frente, se você não colocar ele, vai sair no output do make o comando, né? Só que eu não quero que fique mostrando o output do comando. Vai ficar feio, entendeu? Então, vamos colocar aqui o arroba para não imprimir. Ele faz isso. Além dele executar o ecozinho, ele também faz o quê? Ele pega e escreve, né? Beleza. C flags. C flags é o conjunto de flags, né? Que são adicionadas ao environment para fazer a compilação, tá? E isso, no material, texto, eu tenho a referência de uma página com todos os cflags, ok? Assim como o cppflags e o cxxflags, tá? Tem outros flags também. Lá tem uma página lotada de flags. Aqui eu vou utilizar o cflags que já tem, né? Vou colocar aqui um pipe. Opa! Isso. Vou colocar um pipe. Quebra de linha. Aqui, fold, traço s, traço w, 70, quebra de linha, seed, né? Traço e, aspas simples. Opa! Aspa simples. Epa! Esses aqui são marcadores para o compilador, tá? A veia, barra, aspas simples. Agora eu vou chamar o compilador. Eu injeto essas variáveis no environment para o compilador. Agora eu vou executar o compilador. O compilador está definido em uma variável do ambiente chamada cc. Tem um compilador, está ali. Ali vai vir um caminho do compilador. E agora eu vou passar o cflags, o cppflags, né? E o ldcflags. Isso aqui vai me trazer os parâmetros do environment para o que vai injetar ali. E eu vou informar o output que eu quero que saia, então, o meu binário, tá? Então vamos lá. Parece grego, é grego a princípio, mas você tem que ver a página que eu coloquei lá com todos os flags possíveis, né? Que você pode utilizar no make, tá? Opa! Cppflags. Cppflags. Tá? Cppflags. 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 E do ldcflags, tá? Ldcflags. Ok. Aí agora eu informo o traço o. Opa! O minúsculo. O output. Que vai ser onde eu estou. Vai vir como parâmetro. Tá? e todos os arquivos ali dentro beleza que for colocado ali legal agora eu vou fazer o seguinte eu vou criar um alvo chamado install eu vou fazer o seguinte se eu não passar nada make se eu simplesmente chamar make e não passar nenhum parâmetro ele vai rodar o all certo e aí eu vou forçar que o all rode o src hello ou seja eu vou chamar make no terminal e ele vai chamar o all e o all vai chamar o src hello que vai fazer a compilação tá então se eu executar make ele compila não instala ele só compila tá se eu utilizar make src barra hello ele só compila também igual uau tá agora eu quero que ele compile e instale então eu vou utilizar aqui o alvo install eu quero que ele compile e que ele instale opa o compilar já está pronto src hello então quando eu executar o comando make install install esse alvo ele vai chamar esta dependência que é esse outro alvo que vai fazer a compilação tá e agora depois que ele fizer toda a compilação agora eu posso utilizar um comando no linux chamado install o install ele movimenta arquivos de instalação de instalação src hello ele vai se jogar dentro né do diretório de destino prefixo barra bin hello então vou jogar ele lá dentro do meu linux em hello tá então vamos lá quebra de linha essa esse final aqui ó é pra poder dar quebra de linha tá pra poder escrever na linha abaixo pra ficar curto aqui não ficar muito na horizontal o destdir mais o prefixo que está colocado lá em cima então vamos colocar o prefixo aqui sifão ah já coloquei prefixo minúsculo cifrão prefixo e aí eu coloco barra bin barra hello legal então ele vai ser colocado lá no diretório de instalação dentro do linux barra bin e ele vai se chamar hello tá então ele vai ficar em usr local barra bin hello vai ficar lá dentro e aí caso eu queira limpar eu queira limpar né ou seja eu quero que limpa a instalação clear vou criar o alvo chamado clear no alvo chamado clear rm por incrível parece tem esse traço na frente mesmo traço r para forçar hello e vai limpar vai limpar tá é comum também colocar dist clear 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 é clear não é comum também colocar o dist clean então vamos deixar por padrão aqui que ele existe o unistall que é onde ele vai remover lá da instalação que vai estar lá dentro do barra usr barra local barra bin vai se chamar hello traço rm traço f aquele mesmo padrão dist dir dist dir cifrão prefix barra bin barra hello então o unistall se eu falo assim make clear ele limpa o o meu diretório compilado aqui se eu coloco make unistall ele limpa lá no linux depois de uma instalação ou seja dentro de usr local bin hello tá legal isso aqui já é suficiente isso que já vai funcionar se eu não escrever errado escrever errado ocorre nas melhores famílias tá normal então ls estou aqui tá como que eu faço agora a execução do make eu vou mover para dentro do diretório onde tem o makefile cd deb eu entro aqui dentro ls estou vendo o makefile no mesmo diretório em que eu estou o src possui o arquivo código não tá compilado ainda então eu venho aqui agora e executo o make o make ele vai compilar compilou sucesso ele compilou com sucesso tanto que se eu utilizar o comando tree agora dentro de src eu estou vendo o que? o hello ok bom ah não gostaria que ficasse dentro de src eu gostaria que o hello ficasse em dist em dist cria um diretório dist no mesmo nível de src mas aí lá no makefile quando você chama o cc cifrão parênteses cc lá no final tem sim traço o né como o argumento então você coloca lá o traço o né ponto barra dist barra e aí ele vai jogar lá dentro ok vai jogar dentro de dist mas pra mim tá ali tá bom eu não quis complicar muito pro usuário não no caso pro aluno compilou compilou por que que eu já não faço um make install professor por que que não faz logo um make install por um motivo simples isso aqui é pequeno ou seja o make install compila põe pra põe no lugar lá no linux mas quando ele é complexo ele é grande por exemplo é tem aí uma na descrição desse vídeo também vou deixar uma instalação muito complexa né de um de um arquivo de instalação muito complexo que é de um python 3 em uma plataforma uma arquitetura lá army você vai ver que é muito perigoso eu começar a fazer um make install ou seja ele começa a colocar arquivos no linux pra descobrir que o linux não vai compilar todo todo o código hum então se eu chamo o make ele compila tudo pra mim tá tem aí do configura o configura ele valida inclusive se tem todas as dependências tá olha que interessante mas se você chamar o make ele compilou tudo significa que as dependências de compilação existem tá tudo perfeito por isso que você executou o make depois tudo deu certo make install pra ele não sair fazendo instalação pela metade enter ah eu tenho que executar com o sudo né porque o make install vai tentar colocar um arquivo em usr local bin chamado hello opa Wellington sem problema acontece nas melhores famílias olha lá ele fez a instalação você quer ver que ele fez a instalação file eu vou dar um clear aqui dar um clear ali pra ficar aqui em cima ficar mais fácil de ver file usr local bin hello olha lá o hello ele existe já achou viu que ele colocou o hello lá pra mim perfeitamente show de bola make ah sudo make uninstall ele removeu olha lá o arquivo não existe mais ah legal peraí então quer dizer que eu posso criar o meu alvo aqui eles são alvos padrões tá do make file al né install uninstall clean né dist clean são nomes padrões mas você pode criar o seu pode criar um assim joãozinho make joãozinho e aí faz um monte de coisa tá ok peraí eu posso fazer coisas complexas criar diretórios no make sim você vai no make file você consegue fazer execuções pesadas grandes dá uma olhada no link que eu vou pôr aí da instalação de um python numa arquitetura que não tem o python no no repositório apt tá onde a instalação tem que ser feita manualmente tranquilo bom vamos lá vamos instalar de novo eu quero usar o comando né eu quero usar o comando instalei de novo tá legal quero usar o comando vamos ao comando simples se o comando está dentro de usr local bin sbin e se o path está configurado de forma correta eu também tenho um vídeo chamado command not found dá uma olhada tá se eu chegar aqui e fizer assim ó vai funcionar funcionou não entenderam? funcionou se o path estiver correto se der um command not found e o arquivo está lá dá uma olhadinha aí no meu vídeo que eu falo de command not found tá funcionou funcionou ah mas peraí professor sempre que eu tiver que instalar um programa eu vou ter que fazer tudo isso? não você vai fazer apenas o make e o make install aqui eu quis ensinar você a fazer seu próprio arquivo make entendeu? você fica um cara mais completo né qual é a vantagem de fazer instalação assim? por que que empresas disponibilizam códigos em cc++ pra pessoa compilar pra pessoa compilar o programa ali em tempo de de execução da sua máquina por motivo simples se eu faço uma compilação pra N máquinas do tipo core 2 do e 3 e 5 e 9 e mais um escambau a 4 que tem né porque sabe tem bastante coisa o que ocorre eu acabo gerando um compilado para uma família uma família que é o Pentium 100 então se eu utilizo depois um binário compilado de forma genérica né pra uma família eu não vou poder utilizar todo o desempenho que uma máquina por exemplo 5 e 7 tem então quando você traz o código e você faz um make e um install make install ele compila ali na hora com gcc ou com g++ e ele faz a instalação ele compila pra essa máquina utilizando todo o poder dessa máquina entendeu é por isso que se faz esse tipo de instalação tá é tem que saber disso tem que saber fazer esse tipo de instalação é muito bacana tá fica justo 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 pra essa máquina tudo bem então o nosso próximo vídeo afinal siga a playlist olha a playlist aí olha a playlist vai pela playlist tá aí em cima no card logo no final do vídeo tá no nosso próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer seu próprio arquivo .deb seu próprio .deb né aí você vai poder distribuir seu arquivo .deb legal né até nossa próxima aula até lá